Ui, ui gente, tá subindo, ui, ui valei-me, valei-me, pra que essas carreiras todas, pelo amor de Deus, gente, ui tá subindo, vai subir, ui, ui meu Deus, ui, pra que essas carreiras todas, gente, pra que essas carreiras todas, eu só queria ficar tranquilo que nem os meus amigos, gente, pra que essas carreiras todas, pelo amor de Deus, gente, vai tá subindo, ui meu pai rindo, ui Subiu, 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 gente, subiu, ui Subiu, 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 subiu 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 Às vezes eu me pergunto, olha aí, como esse avião tem força, olha pra lá, pra você ver, olha pra baixo. Quem vai olhar? Não vou olhar pro olho nem a pau com essa janela, eu quero que ela fecha, é assim, Eu quero que ela fechada. Surreal. Dê uma olhadinha piada pra você ver. Eu não perdi nada, não perdi nada nessa janela, eu não perdi nada. Eu acho o máximo quem consegue controlar um avião, eu acho o máximo que ficasse calado. Olha, olha aí, 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 olha aí. Vamos fazer o seguinte, vamos ver quem chega primeiro até ali. Vem, vem Tiago, vem Bruno. Corre. Vem. Ai, como você é lento, Bruno. É porque eu não quis correr. Que brincadeira bosta. Que brincadeira bosta. Como você é lento, Bruno. Olha aí, olha aí, olha aí. E aí, olha aí. E aí, olha aí. Cheguei de, de viagem, meu amor, já. Ei, pai, diga aqui pra eles O que foi Que o senhor pediu pra mim não tirar do bolso O texto O texto Eu acho que eu tô brincando Olha o que tá no meu bolso Tá aqui, meu filho, guardadinho Esse texto Não é o que o senhor toda tarde Eu mando o padre Benzei na televisão Ele fala, né Aí quando eu sair, esse meu filho Por que você não leva esse texto aqui Pra já lhe abençoar Na sua viagem, na sua volta De tudo certo Aí eu fui, pai, com ele na mão E lá quando eu sair pra gravação O DVD no bolso E vou ter agora, tá entregue Viu, meu amor? Nessa careca safada Com vontade de dar uma piaba, né, gente? Dar aqui no meu banguelinho